Vários pontos de alagamento foram registrados em Pato Branco e também nos municípios da região nesta manhã. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, nas últimas horas choveu em Pato Branco, 171 milímetros. A chuva se manteve forte durante toda a manhã, agravando a situação que já era crítica. O coordenador regional da Defesa Civil, Major Dornelas, comandante do Corpo de Bombeiros na área, destacou que o monitoramento está sendo constante e fez algumas orientações à comunidade, principalmente para as famílias que moram próximo a encostas. Toda essa água que está caindo desde a madrugada, o terreno não consegue absorver e ela simplesmente abaixa o terreno e vai se deslocando. E nisso vai acabando afetando a questão de massas, de terreno que pode ocorrer deslizamentos. E a nossa cidade tem essa característica de vários declives e aclives pela característica topográfica. Então, facilita essa situação. E claro, o problema histórico que nós temos ali na região da Baixada, é que com essa chuva em volume grande, ele tende a alagar e permanecer. Enquanto a chuva não cessar, infelizmente, esses pontos de alagamento vão permanecer.